Esse é o fênix, eu coloquei ele com a galinha, com a fênix que eu consegui, do nosso colega Kélis, parece brincadeira, minha plantaçãozinha de abóbora, lembra das mudinhas de abóbora? Meu pé de pata de elefante, isso aqui é mais abóbora, isso aqui é abóbora, abóbora moranga, que eu espalhei a semente, que eu espalhei para tudo quanto é lado, a semente saiu, graças a Deus saiu bastante, aqui para quem não sabe, o açafrão, a cúrcuma, está com um brotinho lindo, difícil para caramba, aqui acho que é outro, é outro mesmo, aqui está vendo o açafrãozinho brotando, graças a Deus demorou para caramba gente, e esses grandes aqui ó, que são violentos, isso aqui são os gengibres, olha aqui ó, é o gengibre, olha o broto, coisa linda, isso aí gente, é cuidar da saúde, isso é muito bom, mais abóbora aqui para baixo, pézinho de cana caiana, meu pézinho de mamão que virou mamão macho, vou finchar, esse pézinho de pimentão que eu botei por aqui ó, tinha até um pimentãozinho, esses dias aqui que eu passei, não sei onde foi, aqui ó, aqui ó, tem até um pimentãozinho tadinho, está sofrendo, sofridinho, o que pá, tem um pimentão grande aqui ó, olha só, nem tinha visto, chapoca gente, acho que ele ainda aguenta mais um bocadinho, isso aí foi um pimentão que eu comprei, um vermelho, amarelo e o verde, para plantar, plantei, aqui gente, que coisa show também, vai ficar bonito aqui ó, muda de abacate que eu botei, abacate grande, top de linha, cadê os bichão, olha tá aqui, meus galinho Zezinho, esse aí gente, quem não conhece são os Nagasaki, ah dá, esse colorido é o mais velho, aquele pretinho já é filho dele, show de bola, né Tico, Tico e Teco, bom dia, boa tarde ou boa noite né, não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu vim aqui fazer um vídeozinho hoje, coisa rápida, para falar sobre minha criação, tempo atrás aí eu botei um vídeozinho falando de uns galos do meu cunhado né, o nome do título do vídeo, porque eu estou sem computador gente, não tem como eu botar o card do vídeo aí para vocês, então eu vou falar o título é, meu futuro jardim e minha criação de galos, se não me engano, aí o que acontece, é, meu cunhado tem um galo preto, um barbudo, bonito, aí eu botei ele para cruzar com a galinha minha, a galinha preta, vou lá mostrar para vocês, não, daqui a pouco eu vou lá e mostro a galinha para vocês, ela está com outro galo ali, vou mostrar os filhos dela, né, o que nasceu né, porque, aliás, eu confundi, vou te mostrar aqui, vou mostrar logo o filho dela, aquela galinha preta com o galo barbudo, eu botei com a galinzé, aliás, quem chocou foi a galinzé, é isso mesmo, aí, está bem aqui ó, esse aqui ó, são o resultado do galo preto, barbudo, com a galinha preta, que eu falei que era descendente de jacu, é essa aqui ó, olha como é que a bicha chega, é verde, essa galinha é muito sinistra, cara, essa galinha aqui no terreiro não teve nenhuma das outras mexiças tudo, que tirou farinha com ela, né, e ela veio de longe, ela veio lá da casa do meu pai, ela estava lá, essa galinha já é uma galinha com mais de três anos, eu acho, e está aí ó, eu tirei filho dela com um galo preto, barbudo, do meu cunhado, né, e os pintos dela, os pintinhos dela são esses aqui, tem esses moleque aí ó, nasceu um cinza, né, cabu, que o pessoal fala aqui, nasceu dois pretos, e aquele ali ó, pelo jeito vai ficar vermelho, essezinho aqui ó, vai ficar vermelho, ver se eu toco isso pra cá, o bom de criar com galinzé, de chocar na galinzé assim, porque a galinzé é mais tranquila, vocês querem ver a diferença? Vou mostrar pra vocês agora, a diferença da galinzé, pra galinha mestiça, se você deixar na galinha mestiça, olha o veneno que é, hein, esses aqui, são o filho desse galo aqui, né, esse galo aqui, é o meu primogênito aqui, do que eu trouxe lá de castelo, com essa galinha aqui mesmo, esses pintos aqui, nasceu praticamente tudo cabu, tudo cinza, agora olha só que sinistro que é essa galinha aqui, ó, ó, essa galinha é muito espantada gente, ela machuca até os pintos se deixar, por isso que eu não gosto de botar com galinha assim, grande, mestiça, mas são muito braba, agora vamos lá, eu vou mostrar pra vocês ali os filhos de uma galinha que bota ovo azul, ela é meio barbudinha, não é muito não, mas mais ou menos, com, com aquele galo lá, aquele galo que eu mostrei vocês, aquele grande lá, aquele cinza, que são esses daqui, que estão sendo criados com essa galinzézinha aqui, ó, infelizmente, ela não é muito boa de, de galar ovo não, os ovos dela, ou ela ou o galo, né, só vingou três, eu acho que tinha uns dez ovos, só vingou três, esses três aqui, ó, aí desses três, eu não sei o que é mágica que é fêmea ainda, eu tenho que tirar um casal pra dar pro meu cunhado, que ele me deu a galinha e troco de um casal de pintos, mas aí que acontece, eu já tô com, com mais, acho que uns seis ovos lá, ou mais, pra botar, da galinha, dessa galinha, mãe desses pintos aqui, pra mim botar pra chocar, tô só esperando esses bichinhos madurar um pouquinho mais aí, pra mim tirar eles fora, e tá botando pra chocar, gente, esse vídeo aqui é pra quem gosta de criação, né, não é vídeo pra quem gosta de máquina, pra quem gosta de outra coisa não, porque tem gente aí que fala, ah, os vídeos, tem gente que já ouviu falar, não tem minha mãe mesmo, uns vídeos de galinha, mostra lá uns pintos, uns negócios assim, mas gente, é pra quem gosta, quem não gosta vai ver outro vídeo, me desculpa, né, tá escuro, mas dá pra enxergar, vocês conhecem a mulher aqui, gente, meu mozinho, toda tímida, tá vendo, gente, como é que é? Você chama de amor, é falsidade, chama de quê? Meu trem, fica rindo, tadinho, brincadeira, vem cá, ela é tímida, gente, ela corre da câmera, as amigas dela, ela pega, manda o vídeo pras amigas e corre, aí as amigas falam, por que você fica correndo da câmera? Não corra, não vou ficar filmando, não sei se vocês querem, pode filmar? Ó, aí gente, ó o sofrimento, até hoje ainda não botei as torneiras, que adianta botar torneiras, não botei a caixa d'água, né, aí tem que ser no balde, no caneco, e trabalhando assim, ó, ela não queria que eu filmasse não, tadinho, não vou filmar não, eu não vou filmar não, né, não pode filmar, pode? Não pode, então tá bom, vou, tchau galera, e olha o que aconteceu, gente, hoje de manhã, eu topei ali essa galinha zezinha, tadinho, desse jeito vocês tão vendo aí, ó, não aqui, ela tava lá no meio do mato, mas ela tá praticamente morta, ela tá igual se tivesse com uma febre, sei lá, se alguma cobra mordeu ela, eu não sei, mas tá assim, não abre o olho, tá bem tristinha, não quer comer, não quer beber, já dei água no bico dela, nem engoliu, ela tá engolindo, infelizmente essa daí é esperar bater as botas. Falou galera? É isso aí, agora eu vou tirar, né, igual vocês tão vendo aqui, eu quero, eu tô doido, ansioso pra tirar, né, umas raças desse bicho aqui, ó, esse galo aqui com essa galinha, descendente de jacu, ela tem uns pés pretos, bico preto, a volta do olho preto, não tem uma mancha diferente da, na pena, essa galinha sinistra, pesada. Falou galera? Ó, mão na câmera, não tem problema não. Abraço pra vocês aí, fiquem com Deus, não esquece de deixar aquele like logo, e fortalece o canal aí gente, se inscreve aí quem não é inscrito, abraço, fiquem com Deus. Hoje é o dia da despedida da minha neguinha, tem história pra contar, puxa vida, vai deixar saudade, mas é assim mesmo. Abraço gente, fiquem com Deus e ó, deixa o like.